Membro Corpo Bombeiros Fon Sanulurecim Lima, ala o estágio e a Corpo Bombeiros Município Bobonaru. Comandante Corpo Bombeiros Município Bobonaru, Vitorino Lopes, membro Corpo Bombeiros Fon Hirakne, foi recruta ato destaca e a fronteira Batogadê. Douda Uné, membro na Sanulurecim Lima, se estágio durante a fulã ida, a foi em contínua a formação fulã-rua e a dele antes destaca Batogadê. Normalmente, o anjira, bombeiros fome, o anjira ser a lei russa ou na formação, se a tem que ser a lei russa, ele é o estágio. O estágio não é a doação, e a formação será por ali a barraquilha, a teoria. Mas estamos no estágio, mas não é o ambiente, serviço não é a lusa, e o campo não é o serviço não é a lusa, não é o primeiro. Então, até temos 15 pessoas no mesmo momento, não é o estágio. Com o equipamento, Vitorino Lopes até tem, e a tempo basic se aloca Rucidili Bobonaru, membro Fon Sanulurecim Lima, composto se feito na engrua no Mane, Sanulurecim Tolo, o se fronteira Bobonaru, Humberto dos Santos, e a Rtatele.